Oi, oi, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, Gleice Kelly Barbosa. Hoje nós vamos estar fazendo um coração escrito Love. Foi a pedido de algumas meninas lá do meu Facebook. Olha, vai ser esse coração. Mas eu fiz ele na cor rosa hoje aqui pra vocês, de duas cores. Hoje vai ser a primeira parte que a gente vai estar fazendo. Ou hoje, à tarde, ou então amanhã de manhã, o outro lado vai estar disponível aqui pra vocês, tá? E antes de começar a nossa aula, eu quero dar crédito, todo o crédito vai ser pra Chinelos Nise. Que eu vi somente lá no canal dela, eu não vi em outro canal, então é só crédito pra ela. Tá certo? Então vamos a começar. Espero que vocês gostem. Se gostam, não esquece de deixar o seu like, comentar e compartilhar também. Pra mais pessoas que estão conhecendo o meu trabalho e aprendendo. E se inscreve aqui também no canal, ativa o sininho de notificação pra você estar recebendo todos os vídeos aqui do canal. Vamos lá pra nossa aula. Pra gente estar fazendo esse coração de pérolas aqui com letras, nós vamos estar precisando de usar pérolas número 6, branca e coloridas. Hoje eu vou fazer junto com você esse rosa aqui, porque eu fiz esse vermelho aqui pra mim tá aprendendo, treinando. Olha aqui, vamos precisar de tesoura ou alicate pra cortar. Comecei com um metro de linha 0,40 milímetro, tamanho. E agulha, se você quiser trabalhar com agulha, mas a gente vai trabalhar com dois fios. Pra colocar no chinelo, vai ser nas próximas aulas, depois que eu fazer o vídeo. Segunda parte, primeiro nós vamos estar fazendo uma parte do coração. Depois nós vamos fazer essa outra parte aqui. Eu vou fazer com dois fios, porque eu tô vendo muita gente com dificuldade de fazer com um fio. Mas com um fio é bem melhor do que com os dois, tá bom? Eu vou fazer primeiro essa parte pra cá, depois essa, tá? Eu coloquei aqui na minha linha duas pérolas brancas e duas pérolas rosas. Aí eu vou pegar uma pérola rosa dessa e vou entrelaçar. Vai ficar uma ponta pra cá e outra pra lá, tá vendo? Vai ficar assim. Eu vou colocar as duas pontas aqui certas, assim, ó. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Isso, desse jeito aqui. E vou puxar minha pérola lá pra baixo. Ficando assim. Agora eu vou tá colocando eu. Olha, eu já deixei aqui bem pregadinha aqui. Pra nós tá continuando fazer o nosso coração. Olha, eu deixei o rosa desse lado pra cá, tá vendo? E o branco vindo mais pra cá. Só que agora eu vou colocar uma pérola branca desse outro lado aqui e uma rosa aqui do outro lado. Aí eu vou pegar mais uma pérola rosa e vou entrelaçar. Olha, entrelacei. E vai ficar assim. E vai ficar assim. Agora eu vou tá colocando uma pérola rosa aqui. Uma pérola branca do outro lado. E vamos entrelaçar na pérola branca. Ficando desse jeito aqui. Agora vamos tá colocando uma pérola branca em cada lado do fio. E entrelaçar na terceira. Ficou assim. Agora eu vou colocar uma pérola branca em cada lado do fio. E vou entrelaçar na terceira pérola branca. Olha como que tá ficando. Mais outra vez. Uma pérola branca em cada lado. Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nós temos que fazer nove, então falta mais três, né? Faltar mais três vezes, nós vamos ver aqui de pérolas brancas. Uma pérola em cada lado. E entrelaçar na terceira pérola. Vamos lá pra baixo. Ficando assim. De novo, uma pérola em cada lado. Entrelaçar na terceira. Mais outra vez. Aqui no final, eu vou colocar duas pérolas em um fio. Tô colocando duas pérolas nesse fio aqui. E vou pegar uma pérola e vou entrelaçar. Ficando assim. Agora, nesse fio aqui de cima, olha, nesse, eu vou colocar duas pérolas brancas. Aqui eu vou colocar uma pérola colorida e entrelaçar com um fio de baixo. Esse fio aqui de baixo, olha esse. Vamos entrelaçar. Vamos entrelaçar. Ficando assim. Esse fio aqui, esse aqui da pontinha, eu vou passar... Deixa eu ver se tem como chegar mais perto. Isso. Eu vou passar nessa próxima pérola aqui da frente. E aqui, eu vou estar colocando uma pérola colorida. Uma pérola branca e entrelaçar. Assim. Vou passar a minha linha dentro da pérola. Da próxima pérola. E vou... Nesse fio aqui, sempre o de cima, que a gente fala, o de fora, quer dizer, é esse fio aqui. E o de dentro, é o fio que fica dentro dessas pérolas aqui, tá? Então, nesse fio aqui de fora, nós vamos estar colocando uma pérola branca, mais uma, e entrelaçar com esse fio aqui. Esse, entrelaçei. Agora, eu vou pegar o fio aqui de dentro e vou passar na próxima pérola. E nesse outro fio aqui, eu vou colocar uma pérola branca, outra pérola branca e entrelaçar. De novo, o fio aqui de dentro, dentro dessa pérola, dá próximas pérolas. Tá vendo? Passei aqui dentro. Nesse outro fio, eu vou colocar uma pérola branca, outra pérola branca e entrelaçar. De novo, uma pérola branca próxima aqui. Essa aqui eu vou colocar uma pérola branca, outra e entrelaçar. Vou passar a minha linha de dentro na próxima pérola. Passei aqui na rosa. Vou colocar uma pérola branca na linha, mais uma pérola branca e entrelaçar. Vou passar agora o fio de dentro na próxima pérola, aqui, ó, na última, agora. Isso, e nesse fio aqui, nesse, olha, nesse daqui, eu vou colocar duas pérolas brancas. Uma. E entrelaçar com a outra, segunda pérola, vindo pra cá, tá vendo? Entrelacei. Ficou assim. Agora, nesse fio aqui de baixo, continuando, eu vou colocar duas pérolas brancas, mais uma pérola branca, e vou entrelaçar. Vou colocar esse fio de dentro aqui na próxima pérola. Olha. Onde que eu passei. E nesse outro fio, eu vou colocar uma pérola branca, outra pérola branca, e vou entrelaçar. Entrelaçar, sempre eu entrelaço pegando um fio, entrelaçando, né? Entrelacei. Próxima linha. Próxima linha de dentro, eu vou passar aqui na próxima pérola. Nesse aqui, eu vou colocar uma pérola branca. Olha, já entrelacei essa aqui do meio. Essa aqui do meio. Aqui nesse, desse lado de fora, eu vou colocar uma pérola rosa, uma pérola branca, e entrelaçar. Um fio de dentro. Tá amassadinha aqui essa linha, porque eu gravei, eu tava fazendo, e achando que tava gravando, mas depois não tava. Olha, eu vou passar o fio aqui de dentro na próxima pérola. E vou continuar fazendo. Uma pérola em cada lado, quer dizer, uma pérola aqui, outra pérola entrelaça. Agora, eu vou passar a minha linha na próxima pérola. Aí, eu vou colocar. Aqui, eu vou colocar uma pérola rosa, e vou colocar mais uma, e entrelaço. Vou passar a minha agulha aqui, próxima. Vou tirar essa linha aqui já, que não é necessário mais. E vou colocar uma pérola branca, outra pérola branca, e entrelaçar. Ficando assim. Vou passar a minha agulha aqui na próxima pérola. Nesse lado aqui, ó, nesse aqui de cima, eu vou colocar duas pérolas. Uma. E vou amarrar. Vou fazer só dois nós aqui. Um. Aqui, dois. Vou passar o fio aqui dentro, até chegar aqui nessa pérola branca. Quer ver? Escondi o nó aqui dentro da pérola. Passa aqui dentro dessa rosa. Dentro dessa outra pérola rosa. Dentro dessa outra. E esse fio... Cadê? Aqui, eu vou passar aqui dentro, olha. De... De... Isto. Passei. Aqui nós vamos estar continuando a fazer uma outra... Uma outra trama. Aqui, nesse fio de cima, eu vou colocar duas pérolas. Olha, uma. Duas pérolas. E vou colocar mais outra e vou entrelaçar. Uma... E entrelaço. Olha como que ficou o entrelaçado. Agora, eu vou passar o meu fio aqui próxima, essa pérola rosa. E vou colocar aqui nesse fio... Uma pérola branca... E outra pérola rosa. E vou entrelaçar. Ficando assim. Aqui, eu vou passar minha agulha... Minha linha na próxima pérola branca. Como é que tá ficando? E vou colocar... Uma pérola rosa na minha linha. Mais outra pérola rosa. E vou entrelaçar. Ficando assim. Vou passar o meu fio aqui na próxima pérola rosa. E vou colocar uma pérola branca. E vou colocar uma pérola branca. Mais uma pérola branca. E vou... E vou entrelaçar. De novo. Próxima. Uma pérola branca. Mais uma pérola branca. Mais uma pérola branca. E vou entrelaçar. De novo. Uma pérola branca. Mais outra pérola branca. Vamos estar entrelaçando. Vou passar o meu fio aqui próxima. Pérola. Aqui da ponta. E vou colocar somente uma pérola. Pode colocar uma ou duas. Tanto faz. Aqui. Entendeu? Porque nós vamos começar a fazer... Vai ser por aqui mesmo. Vai dar na mesma. Não vai ter nada de resultado. Tá? Mas eu vou colocar apenas uma pérola. Olha. Vou amarrar esse nó aqui. Igual eu sempre ensino nos vídeos. Vou esconder o nó aqui dentro. Da pérola. O nó ficou escondido aqui dentro dessa pérola. Se você quiser dar mais um reforço aqui, pode também. Mas tá bem... Olha, bem reforçado. Vou cortar aqui. E vou começar outra etapa aqui pra nós estar começando a nossa outra parte do coração, que vai ser essa parte aqui. Pra fazer essa outra parte aqui, nós vamos estar contando aqui. Essa pérola aqui do meio. Vou começar por aqui, olha. Uma, duas, três, quatro. Quando chegar na quatro, nós vamos estar passando uma linha. Passamos aqui. E vamos estar começando a fazer primeiro essa parte aqui. Tá vendo? Pra terminar. É que é mais rápido de estar fazendo. Aí, eu vou colocar... Deixa eu tirar aqui. Vou colocar uma pérola branca nesse lado aqui do fio. E nesse outro aqui, eu vou colocar uma pérola rosa. Mais uma pérola. E vou entrelaçar. Vou segurar as pontas aqui, como tá começando, e vou lá pra baixo. Pra ficar assim. Esse fio aqui, eu vou colocar uma pérola branca. No outro fio, eu vou colocar uma rosa. Depois, tá vendo aqui? As duas. Aí, eu pego mais uma pérola branca e vou entrelaçar. Ficou assim. Agora, eu vou fazer isso aqui mais duas vezes. Mais a cabecinha de Mickey. Uma pérola em cada lado do fio. Entrelaçar na terceira. Ficando assim. Agora, eu vou tá pegando somente desse lado aqui. E vou colocar uma pérola. Duas pérolas. E na três pérolas, eu entrelaço um... Olha, esse fio. Vou virar aqui um pouquinho. Só pra não atrapalhar. Olha, ficou assim. Agora, nesse fio aqui, eu vou colocar uma pérola branca, outra pérola branca, mais outra. E vou entrelaçar. E vou entrelaçar. Ficou assim, ó. Desse jeito. Tá vendo como que tá ficando? Agora, esse fio aqui, novamente. Esse daqui, eu vou colocar na próxima pérola branca. Deixa eu mostrar pra vocês como que fica aqui, pra vocês não tá errando. Olha aqui como que tá ficando. Olha. Passei nessa pérola. Vou colocar duas rosas aqui. Quer dizer, né? Que vai ser uma rosa e a outra eu vou entrelaçar. Entrelaçar na segunda pérola rosa. Vai ficar assim. Agora, esse fio aqui de dentro, eu vou passar aqui dentro da pérola. Nesse aqui de fora, eu vou colocar uma pérola branca. Outra pérola. E entrelaço. Ficando assim. Esse fio aqui de dentro, eu vou passar aqui dentro da pérola. Esse outro aqui. Eu vou colocar... Uma... Somente uma pérola. Acabei de esquecer de falar com vocês. Eu vou passar dentro dessa rosa. Dentro dessa outra pérola rosa. Aqui. Olha. Dentro dessa aqui. E vou entrelaçar. Vai ser com esse... Com outra pérola branca. Que é o que eu te falei. Tá vendo? Ficando assim. Agora, eu vou estar colocando minha linha aqui na próxima pérola. Pra gente estar começando a fazer. Tá vendo? Eu vou colocar... Uma pérola branca. Outra pérola branca. E vou entrelaçar. Ficando assim. Aí, eu vou colocar... Próxima aqui. Uma linha. Ó. E vou começar a fazer. Colocar uma pérola rosa. Outra pérola rosa. E entrelaçar. Tá vendo? A próxima linha, eu vou passar aqui nessa pérola rosa. Aqui, eu vou colocar uma pérola branca. Mais outra. E vou entrelaçar com esse fio aqui de cima. Tá vendo? Tá vendo? Ficar assim. De novo. Nesse fio aqui, eu vou colocar... Uma pérola branca. Outra pérola branca. E vou entrelaçar. Ou seja, pode estar amarrando. Eu vou amarrar aqui. Amarrei só duas vezes aqui. Vou passar um nó aqui dentro até chegar aqui. Aqui. Passo o fio aqui dentro. Vou passar aqui dentro da pérola rosa. E dentro dessa pérola branca. Esse outro aqui, eu já vou passar aqui nela. Mesmo. Olha. Aqui, eu vou colocar... Duas pérolas brancas. Uma. Duas. E entrelaçar na pérola branca também de novo. Vai ficar assim. Aí, eu vou passar a minha linha aqui na próxima pérola rosa. E vou colocar uma pérola branca nesse fio. Outra pérola rosa. E vou entrelaçar. E aí, eu vou passar a minha linha aqui dentro dessa pérola branca. Dentro da pérola rosa. Olha. Aí, vai ficar assim. Aí, agora, pra mim, tá finalizando. Eu vou colocar uma pérola. Olha. Rosa. E vou amarrar. Vou fazer o primeiro nó. É o nó. E agora, eu vou fazer o outro nó. O normal que todo mundo faz. E aí, você esconde o nó aqui. Se quiser, mais uma vez, fazer outro aqui, também pode. Mas, eu não vou fazer aqui no momento. Olha. É só fazer aqui, passar aqui, ó. E fazer outro nó junto com esse daqui, tá? Aqui, como que ficou o coração. Depois, nós vamos tá fazendo esse daqui na próxima aula. Vai ser esse. Olha aqui. Tá vendo? Esse eu fiz com o fio. E esse eu fiz com os dois fios.